Bom, falei pessoal, aqui é o Faldo e estamos aqui com mais um vídeo, galera, vou iniciar uma série aqui de Detroit Become Human E bom, é um jogo que eu já terminei, mas eu quero rejogar aí, já faz um bom tempo que eu não jogo E eu quero ver novas histórias aí, novas questões pra gente fazer aqui com os nossos personagens no jogo, beleza? Vamos dar uma nova história aqui, pra gente iniciar o jogo aí Sejam todos bem-vindos, vai pegando uma pipoquinha aí, um salgadinho, alguma bebida e bora pro nosso gameplay aqui Aqui a gente tem o nosso detetive Bora lá, fica bem atento Tá, o jogo já começou, já estou controlando o nosso personagem Apertando o botão direito a gente consegue entrar nesse modo de análise, né? Vamos dizer sim John Phillips, nascimento 11 Carolina Phillips Emma Phillips Família, né? Pai, mãe e filha Colisa lá, olha aí, é um peixinho Vamos Salvá-lo, né, cara? Fica bem, peixinho Tem mais nada pra gente analisar nessa área, bora prosseguir aqui Por favor, salva a minha menina Que? Vocês enviaram um androide? Senhora, vão, está na hora Não façam isso Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? É Calma aí, calma aí, calma aí Vamos analisar o quarto aqui antes Ah, não dá A gente tem que conversar com o capitão Capitão Allen, meu nome é Connor Sou um androide enviado da Cyberlife Tá atirando em tudo que se mexe Já acertou dois dos meus homens Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço Se ele cair, ela também cai Nome do divergente Comportamento de choque emocional Código de desativação Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Eu não faço ideia Isso importa? Precisa de informações pra escolher uma abordagem Você sabe o nome? Olha só O que importa é salvar a menina Ou você dá um jeito nessa porra de androide Ou eu vou dar Chances de sucesso Desceu Não sei por que motivo Tá, entenda o que aconteceu Ou salva a refém A refém a todo custo Tá, a gente tem algumas opções Vamos ver o que rolou aqui Vamos analisar a cena aqui do crime Munição Calibre .355 Blackhaut Vamos reconstruir a cena O divergente pegou a arma do pai Bora explorar mais aqui Porque a gente tem pouco tempo Vamos ir no quarto da garota Daniel O nome dele Ok, a gente já sabe o nome do divergente Bom, mais pra frente vocês irão entender o que é divergente E... Bora lá A criança não ouviu os tiros Tem mais água aqui no quarto Não Não tem nada pra gente observar no banheiro Vamos ir direto pra aquela parte ali Porque esse aqui vai ser importante pra gente Esse aqui é o pai, né, velho Putz Falecido John Phillips Tá, horário de óbito 19h30 Ferimento de calibre Foi a arma usada, né Hemorragia Hemorragia no lobo inferior do pulmão Hemorragia interna Rim direito Perfurado Lesão fatal Vamos reconstruir a cena Então ele tava lá do outro lado, né O pai estava segurando algo Vamos ver A compra do androide AB700 já foi registrada A Cyber Life agradece a sua preferência Ah, então ele ia ser substituído, né O Daniel Ok Tem bastante coisa pra analisar Eita O policial do DPD foi a primeira vítima Ferimento Ferimento A mesma arma usada Falecido policial Entra no Décart Resíduo de pólvora Vamos reconstruir A refém testemunhou o tiroteio Então ele tava segurando a menina O policial atirou no divergente Então ele tomou um tiro E a arma foi para embaixo da mesa Ok Beleza, tem mais coisa pra gente analisar Você desbloqueou o diálogo A ação geralmente vantajosa Tá Intimado Para todos os efeitos A equipe da SWAT está pronta para agir E... Faz um pouco mais de uma hora Que uma garotinha foi feita de refém Na cobertura de um prédio aqui no centro de Detroit Ainda não temos todos os detalhes do ocorrido Mas o suspeito do sequestro é o androide da família Ele é suspeito de matar pelo menos uma pessoa na família E um policial Se confirmar, este seria o primeiro caso de um androide que deliberadamente mata Eu nem queria escutar mais quando a família iria começar a jantar Ok Cara, tem mais coisas Só tem o sangue ali no chão pelo visto Calma Sangue azul fresco Modelo PL-600 Série PL-600 Sapato de criança Modelo colorido A refém pode estar ferida Puta merda Tá Vamos dar a última olhada em volta da casa Bom, acho que não tem mais o que olhar Bora ver o que aconteceu então Essa é a hora complicada, né A hora das escolhas É realmente, agora é só Enfrentar Enfrentar Não chega perto ou eu me jogo Não, eu imploro, não faz isso Oi, Daniel Como? Meu nome é Connor Como sabe o meu nome? Sei de várias coisas sobre você Vim tirar você dessa situação Eu sou um androide Igual a você Sei como está se sentindo Não tem mais a paz Se é ou não um androide Você tá com eles Não consegue entender como eu me sinto Tá armado? Não Eu tô sem arma Para de mentir Eu sei que tá armado Eu tô falando a verdade, Daniel Eu vim desarmado Vamos lá Possível causa Dois Eu sei que a Amy e você Eram apegados Você acha que te enganaram Mas ela não errou com você Ela mentiu pra mim Eu achei que ela me amasse Mas eu estava errado Ela é igualzinha aos outros humanos Daniel, não Ele tá sangrando Se não levarmos a um hospital Ele vai morrer Todos os humanos Um dia vão morrer Que isso, cara? Que diferença faz Esse aí morrer agora? Eu vou fazer um torniquete Não toca nele Quem gosta nele Eu te mato Não pode me matar Eu não estou vivo Eles estavam prestes a te trocar E você ficou magoado Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família Achei que me amasse Calma, cara Vamos lá Mas eu só era um brinquedo Que iam jogar fora Porque já se cansaram Sensível Sensível Realista Sensível Escuta Eu sei que não é sua culpa Essas emoções Que está sentindo São só erros No seu software Não Não é minha culpa Eu não queria isso Eu amava eles Entende? Mas eu não era ninguém Só um escravo Para obedecer ordens Eu não aguento mais Esse barulho Esse helicóptero Tem que sair daqui agora Tá, vamos aceitar Vai Será que eu consegui? Usar a arma Sacrificar Se negociar Isso é impossível Daniel Deixa a garota ir E prometo que não vão te ferir Eu não quero morrer Você não vai morrer A gente só vai conversar Nada vai acontecer Consegui, cara Ok Confio em você Nossa, cara Eu consegui O terceiro Ai, que foda Ah, mano Ah, velho Não acredito, não Ah Que tristeza, velho Mentiu pra mim, Conan Mentiu pra mim Nossa Que pesado, velho Ai, velho Então Pelo Essa é a terceira Essa é O terceiro resultado Que eu obtenho E tipo Pelo que deu a entender O Daniel morre de qualquer jeito A primeira vez O Conan se sacrifica Ele se joga Ele se joga E empurra A menina No prédio E salva a menina Os dois morrem Na segunda Eu menti sobre a arma E então Eu atiro nele E agora, cara Esse foi pesado Não vou mentir Mas, pessoal Esse é o início de Detroit Snipers atiraram No divergente Ou seja Tem mais Um, dois Três, quatro Quatro finais Poxa Será que tem um Que ele sai totalmente vivo Os dois Seria legal Bom, pessoal É isso Esse foi o primeiro vídeo De Detroit Espero que curtam Não esqueça De deixar seu comentário Se inscrever Se você não é inscrito Isso é muito importante Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau